A receita de hoje é dois peitos de frango inteiros assados na airfryer e que combinam muito com as festas de final de ano. Sou Jaqueline e bem-vindos ao Fogão de Mãe. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de manteiga já derretida, pode ser margarina ou azeite. Vou misturar cebolinha verde, quatro dentes de alho amassados, o suco de dois limões e as raspas da casca de dois limões. Lembrando que não pode raspar a parte branca da casca do limão, pois dessa forma amarga. Aqui eu tenho dois peitos de frango inteiros. Faça pequenos furos com a faca, ovelha e sal nos dois peitos de frango e passe o tempero muito bem. Coloque o frango em um saco plástico ou em uma vasilha com tampa. Acrescente o restante do tempero. Deixe marinar de um dia para o outro ou pelo menos uma hora antes de assar. Leve para assar na airfryer a 180 graus por 45 minutos. Vire o frango, retire o molho que está na airfryer e acrescente no frango novamente. E deixe assar por mais 25 minutos a 180 graus. Gente, olha a delícia desse frango, bem assado, super macio, perfeito para qualquer época do ano. Você está gostando das receitas do fogão de mãe? Assista os vídeos até o final, se inscreva, dê o like, comente. Dessa forma você ajuda o nosso canal a crescer. E o nosso abraço é para Maria das Graças, Rosilda Lucas, Iris Souza. Muito obrigada, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.